Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou andando enquanto eu falo com vocês porque hoje tá muito corrido. Eu saí cedo pra levar minha mãe e as crianças no hospital pra tomar vacina, e eu também. E a casa ontem dormiu revirada do avesso, porque ontem eu trabalhei até tarde. Aliás, ontem eu fui dormir uma hora da manhã e acordei e era cinco e meia. Então eu quase não dormi, tô morrendo de sono. Mas a casa tá revirada do avesso. Aqui na cozinha ficaram algumas louças, ó. Ficou um pratinho que era onde as crianças comeram biscoito, ó, não é prato de comida não, tá gente? E o leite, o caneco, as últimas coisas que eu fiz, que eu fiz mamadeira pra elas, ó. Então ficou esse pouquinho de osso na pia. O fogão tá limpo, o fogão tá limpo. O chão tem que varrer, só que tem muita roupa pra lavar. Então tá abrindo aqui, que eu vou ter que ir lá pegar as roupas pra lavar. É aqui que eu lavo roupa, gente. Também não tá lá essas arrumações. Ó, aqui é o tanque. Isso aqui é o avental que eu usei, eu vou dar um jeito de lavar ele. E aqui é o tanquinho que eu uso. Aí aqui tem os baldes, ó. Esse balde tá só com pregador, que quando eu vou levar a roupa eu levo nesse coisinha. E aqui nesse balde tem as roupas que eu lavo a mão, que são roupas mais sensíveis. As outras eu boto no tanquinho. Essa caixinha caiu porque eu... Esse pode cair. Olha, aqui é onde eu guardo o óleo. Tô juntando pra minha mãe fazer sabão. O óleo usado eu boto aqui. Eu tenho algumas garrafas vazias que eu posso precisar pra botar água, pra encher carro, ou pra outras coisas. Então eu vou pegar a roupa pra botar, bater enquanto eu arrumo o resto da casa. Vou prender o cabelo e vou tampar no serviço. Gente, enquanto a água do tanquinho enche, eu não sou boba. Eu vou logo limpando aqui dentro, que aí eu não perco tempo. Tem pote de iogurte dentro da pia, que as crianças jogam. Biscoito em cima da pia, eu vou guardar. Ai, gente, eu tenho que almoçar, esqueço de almoçar. Eu tenho arroz, feijão, inhame e vou fazer um bifinho de fígado. Eu vou botar o bifinho de fígado pra fazer. Deixa eu fechar aqui, tá muito barulho dessa água. Vou botar o bifinho de fígado pra fazer, enquanto eu termino de roubar a louça. Porque já são um e pouco, quase duas. E eu ainda não sei. Olha, gente, eu amo bifinho de fígado. É tão difícil encontrar no mercado. Toda vez que eu vou, não tenho. Toda vez que eu vou, não tenho. Bifinho de fígado, eu gosto de temperar com alho e sal. Coloco pra fritar, né? E depois, quando tá quase pronta, eu coloco o... Coloco o cebola. Gosto de fazer assim. Gente, eu acho que a máquina já encheu o suficiente. Tá no médio. Tá no nível médio. Aí eu pego aqui mil, sabão e pó. Olha quanta roupa. Olha. Todo dia, hein? Jogo o sabão e pó aqui. Tá no final, gente, a caixa. Eu comprei um líquido, vou testar. Primeira vez que eu vou usar um líquido, né? Hoje não. Amanhã, provavelmente. Botei. Parece que tô jogando muito, gente. Mas tá saindo nada. Tá vendo? Porque ele já tá bom. Tá só fazendo só barulho, saindo muito farelho. Tá bom. Aí eu gosto de... Depois eu jogo fora, gente. Não vou deixar jogado ali, né? Eu gosto de bater um pouquinho pra misturar o sabão. E aí eu coloco as roupas. Coloquei meio que no pesado, ó. Tá batendo. Se eu achar que tem pouco sabão, vou botar um pouco do líquido. Eu tenho muita impressão de que tem pouco sabão. Vou pegar o líquido. Aí eu vou deixar refogar primeiro, tipo, selar a carne, né? Aí depois eu vou tampar pra cozinhar. Ele refogou bem, ó. Aí eu coloquei um pouquinho de água pra ele cozinhar. Porque eu gosto de carne bem cozida. Aliás, eu gosto de tudo bem cozido. Aqui temos um inhame. A gente não repara não, nem comida não, olha. Tá gostoso, que eu importo. O arroz, tá vendo? O arroz é feijão. E a roupa tá batendo lá fora. Feijão também eu vou botar um pouco de água. Por isso que tá meio... Aguado. Daqui a pouco essa água seca é bom. Quanto mais cozinha, melhor. Agora vamos voltar aqui que eu vou lavar as louças. Continuar. Continuar não, começaram. Não tinha começado. Vou mostrar pra vocês o que vocês já estavam vendo. Olha. Olha como ele tá. Pena que a câmera não mostra... Só mostra esse marrom, mas ele tá bem vermelhinho. E a cebola tá cortada nesse sentido, ó. Porque eu tinha cortado ela pra usar a picadinha. Mas aí quando tá assim, já secou a água, já cozinhou bem, já tá pronto. Eu vou e jogo assim as rodelas de cebola. Aí vocês pensam, Pátia, mas você não disse que eu não gostava de cebola? Eu não gosto. Da cebola, mas eu gosto do sabor dela. Eu acho que o problema dela... Eu sei que muita gente tem isso também. Eu acho que o problema dela é a textura. Tanto que quando cozinha bem... Quando cozinha bem, eu como. Então acho que essa textura meio crocante... Sei lá o que que é, sabe? Aham. Eu sei que eu gosto do sabor da cebola, mas eu não gosto da cebola. Volta com cebola. Eu vou deixar essa cebola dar uma murchada. E tá pronto. Gente, esse é o meu prato. Não vou experimentar porque eu já sei que tá uma delícia. Isso aqui eu já comi ontem, isso aqui eu já experimentei. Então, gente, eu vou agora tirar uns minutinhos pra comer. E daqui a pouco eu volto. Já eu tô esvaziando a máquina, já vou botar e encher. Só que quando eu boto encher pra... É... Refogar. Pra enxaguar, é só boto até o mínimo. Aí eu vou e bato só uma vez, só no suave. Bate aí uns dois minutos, eu acho. Enxágua. Encho menos ainda. E encho só até cobrir a roupa. E coloco amaciante. Depois eu só vou enxáguo. É... Torço. Tá, gente? Vou almoçar e já volto com vocês com a arrumação da cozinha. O fogão tava limpo, já sujei tudo. A pia só fez fazer mais louça porque eu fiz comida. Então eu vou começar a arrumar a casa exatamente só quando acabar mesmo no almoço. Tá? Beijo. Gente, almocei. Demorei uns minutinhos almoçando. Demorei uns 25, 30 minutos almoçando. Gosto de comer devagar. E agora eu vou lavar as louças todinhas. Quando acabar a louça eu mostro pra vocês mais o que eu vou fazer. A roupa já tá no amaciante. Daqui a pouco eu já penduro. Vou deixar uns 10 minutinhos no amaciante. Depois vou lá em cima tirar a roupa do varal de ontem e pendurar de hoje. Aí eu vou pegar, gente, o balde de roupa que eu já torci direitinho. Pregaduto aqui. E esse aqui é pra recolher a roupa que tá lá. E eu vou subir com isso pra ele ir pra cima. Aqui, gente, é o fundo da casa. Não é por aqui que eu saio, não. É pelo outro lado. Olha, só tem essa roupa de ontem pra tirar, ó. Só essa. E aí eu vou pendurar de hoje. Ó, já tirei essa roupa do varal. E já estendi a outra roupa toda, ó. Tá vendo? Eu coloco roupa íntima, não olha. Entre as roupas que aí tem casa aqui, ó. E tem casa ali e as pessoas não ficam olhando, né? A roupa íntima da gente. Nem das crianças. Da gente não, né? Minha e das crianças. Gente, o chão da cozinha tá bem precisando de varrer. O chão eu vou deixar pra varrer no final. Porque eu abarro a casa toda e passo o pano. Então agora eu vou lá pra dentro. Agora que começa o trabalho pesado. Pesado não. Trabalho leve, mas... Mais organização. Tá muito bagunçado, gente. Tá tudo revirado. Eu vou... Ai, nem sei se eu mostro. Eu vou de cômodo em cômodo. Arrumando. Pra mostrar pra vocês, tá? Vamos para o quarto. Como eu falei que eu saí cinco e meia. Cadê? Eu vou de cinco e meia, né? Saí seis horas. Ui! Ai, quase caiu. Não deu tempo de arrumar a cama. Ali é roupa limpa que eu tava escolhendo pra... Pra arrumar as meninas. E aqui tem as cobertas. Tem que dobrar. Cada roupa tá toda aberta. E é isso aí. Vou arrumar aqui agora. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Gente, eu achei vários brinquedos das crianças espalhados pelo chão. Aí fui no impulso de pegar o brinquedo, já varri. Só falta passar o pano. Então o quarto só falta passar o pano. É faxina não, gente. Tinha um monte de sapato das crianças aqui também, um monte. Só que eu tava dando pra deixar isso aqui arrumadinho. Mas primeiro que o quarto não é muito bom pra deixar sapato. Segundo que como eles ficavam de fácil acesso, elas ficavam pegando e brincando com sapato. E aí espalhava tudo todo dia.